Vai pegar aí o cair do sol, vai pegar hein Vai pegar hein Amor, aqui atrás do prédio, ó Amor, aqui atrás do prédio O telefone foca e o sol já passa Aqui, ó Tá pegando o cair, pô Pegou desde lá de cima Pegou desde lá de cima Ó, tá caindo, ó Caralho Caralho Valeu, mano